Hoje eu quero mostrar para vocês como desenhar a máscara de Dalí em 3D. Com essa referência, você vai fazer um esboço no papel sulfite, dando forma, sombreamento, com lápis de leve, marcação do nariz, a sombra na face. Observe como eu trabalho com o lápis. Marcando, delineando, reforçando algumas áreas, a boca, a sombra, o lábio inferior, o queixo. Reforço as linhas de toda a máscara, o cabelo. Observe como eu trabalho. Reforço todas as linhas. Já vou preenchendo a parte mais escura, a sobrancelha. Delineando primeiro e depois preenchendo. Depois, com papel higiênico, esfumar-se um pouco a sombra em toda a face da máscara. Reforço o bigode. Estou usando o lápis 2B. Reforço todo o bigode. Colto a sombra no nariz. O nariz, acentuo. Volto na sombrancelha novamente. Vou reforçando as áreas mais escuras. acentuando a sombra no nariz o queixo está vendo como ela ficou? com a régua eu vou recortar use o estilete coloque o desenho para recortar em uma superfície eu uso geralmente uma folha de Eucatex para não danificar a mesa recorto um pouco acima dos olhos em linha reta cuidado ao usar o estilete recorto em uma linha inclinada remorro essa folha do lado esquerdo igualmente recorto uma linha inclinada para dar justamente a perspectiva de um desenho em 3D agora com a tesoura eu vou recortando a parte superior do desenho com cuidado mesmo que você recorte um pouquinho para baixo do cabelo não tem problema com cuidado com cuidado vou até a parte que eu cortei com estilete pronto desenho em 3D vou assinar o desenho eu espero que vocês gostem deixe seus comentários obrigado pela atenção que vocês dispensaram e até um próximo vídeo tchau 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 tchau